Nem a máscara esconde o sorriso no rosto da Marlúcia. Os cabelos já começaram a crescer e a cada dia ela sente mais confiança de que tudo vai dar certo. Graças a Deus já tem cabelo, apesar que eu não tive muita dificuldade com essa questão de ficar careca. Eu não me adaptei a peruca, lença, essas coisas. Eu usei a careca o tempo todo. Marlúcia foi diagnosticada com câncer de mama em outubro do ano passado. Ela conta que não foi fácil receber a notícia. Foi devastador, porque a gente não espera, né? A gente sabe da gravidade da doença, mas a gente sempre acha que vai acontecer na casa ao lado. Quando acontece na da gente o chão cai, né? E foi bem complicado na época, porque eu fiquei bem mal mesmo. Mas foi assim, questão de três, quatro dias. Depois eu reergui a cabeça e falei, se eu não encarar de frente vai ser mais difícil eu ficar curada, né? Desde o início do tratamento, já foram oito sessões de quimioterapia e uma cirurgia para retirada de uma mama. Tudo feito no Hospital Araújo Jorge, referência para tratamento de câncer no estado. Eu comecei o tratamento pelo SUS, né? A primeira consulta eu fiz no posto de saúde. Quando eu recebi o diagnóstico, o resultado da biópsia, foi que eu fui encaminhada para cá, para Araújo Jorge. E desde que eu dei entrada aqui, toda a sequência do meu tratamento eu faço aqui dentro mesmo. Então, tudo, algumas coisas eu vou marcar, outras coisas o próprio hospital marca, entendeu? Então, com uma cirurgia, por exemplo, eu fiz os exames, trouxe, já foi a médica quem deu entrada. Então, tem esse cuidado, né? De nos ajudar, de nos auxiliar em tudo que a gente precise. Igual a Marlúcia, outras 60 mil pessoas são atendidas aqui no Hospital Araújo Jorge todos os anos. O número de procedimentos passa de um milhão. É muita coisa. Vem gente de todos os cantos do país. E por isso, a instituição que é filantrópica precisa de ajuda. Doutor Cláudio é o presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, responsável pelo hospital. Nós somos uma instituição, a única especializada no estado de Goiás. Então, tudo que for referente a câncer, nós somos obrigados a oferecer para a população. Nem sempre as receitas de venda de serviço ou de ressarcimento por parte do SUS e dos convênios são suficientes para cobrir todas as despesas que sempre são a cada vez maiores ou mais impactantes. A instituição é uma das beneficiadas pela campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. A campanha arrecada alimentos e já está na oitava edição. Uma ajuda que vem em boa hora. O fato da Record enxergar instituições como a nossa, como destinatário de uma campanha, é também um reconhecimento do trabalho que é realizado aqui. Que não é para nós, não é para a instituição isso, é para a população. Nós somos apenas um meio de oferecer o melhor tratamento especializado possível aos pacientes de câncer. As doações para a campanha Natal para Todos podem ser feitas até o dia 17 de dezembro, em um dos pontos de coleta. Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, FASAM, Unimed Goiânia, Soma Fértil e na sede da Record TV Goiás.